Blog do Jazão na comunidade de Queimadas, mas precisamente no SF7. Encontramos aqui o pessoal da Defesa Civil fazendo o trabalho de distribuição de máscaras. Encontrando nosso amigo João Maria, também nosso amigo Martins e estamos aqui acompanhando. João Maria, encontramos vocês aqui na comunidade de Queimadas. Esse trabalho está sendo feito em outras comunidades, entrega de máscara. A Defesa Civil, não é isso, João Maria, que está aqui fazendo esse trabalho nas comunidades do município. Rapaz, graças a Deus, Jazão, está um trabalho bom, maravilhoso, a receptividade é muito boa, o pessoal está se conscientizando. Graças a Deus não está sendo rejeitado nenhum trabalho. As orientações nós estamos levando a cada familiar aqui da comunidade e dizer que graças a Deus já estão conseguindo o objetivo, educar e prevenir. E aí Martins, como está sendo a aceitabilidade do pessoal na zona rural, em todas as comunidades que vocês estão indo? A todas as comunidades que a gente está indo, a aceitabilidade está boa, certo? A gente está fazendo o trabalho de orientação, prevenção, na qual a Defesa Civil trabalha com prevenção, ok?